Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago para vocês informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Balmeiras, do Corinthians ou do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte o futebol, seja nacional internacional, você também é bem-vindo, porque aqui a notícia é sobre o futebol e hoje aí temos várias novidades. Boas notícias no time do Peixe, jogador se sente com 18 anos no tricolor, caso de polícia no Palmeiras. E aí, teremos retorno no time do Corinthians para o jogo de hoje à noite. Se você quer saber estas e outras informações dos 4 Maiores, fique com a gente aqui no vídeo. Já entra aí, já dá aquele like no fim do vídeo, dá aquela compartilhada com os amigos, pede para o pessoal se inscrever. Vamos fazer crescer o canal aí para que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês aqui no canal 4 Maiores. Então, torcedor do Peixe, hoje tem jogo da Copa do Brasil, hein? Contra o Bahia, lá em Salvador, jogo às 19 horas, jogo transmitido pela Esporte TV e pelo Premiere. O Peixe vai em busca da vaga e pode render 4,3 milhões ao time da Vila. Quem passar as quartas de final da Copa do Brasil já tem garantido 4,3 milhões em prêmios para a próxima fase. E as boas notícias para o Santos são as seguintes. Vamos falar primeiro sobre o campo. Mendoza está de volta, foi relacionado e deve jogar hoje contra o Bahia, após contusão. A saída de Mendoza com um problema na coxa, ele ficou aí, foi desfalque por uns 15 dias e agora retorna Mendoza ao time do Santos. E com relação a dinheiro, já que falamos aí, o Santos está com o negócio muito quente com a QSI do Qatar Sports Investment, que é o mesmo que comanda lá o PSG. O seu majoritário, Alkelaif, está em negociação aí com o presidente do Santos. As coisas estão bem encaminhadas, só espera aí formalizar o acordo. O negócio aí das cifras gira em torno de 16 bilhões. Contudo, o presidente do Santos não abre mão e só vai vender 49% das ações do Santos. Isso não mais, porque ele quer que o Santos detenha os poderes do clube. O que o investidor fará é, junto ao departamento de futebol, negociar as melhores opções de compra e venda e o investidor terá direito sobre a base do Santos. Ou seja, se pintar algum garoto bom na base do Santos, esse grupo fica responsável como primeira opção de compra. Então esse é um negócio que o Santos está aí para fechar. Se fechar, será um excelente negócio para o Santos. O Santos que hoje vai contra o Bahia terá o João Paulo, Gabriel Inocêncio, Joaquim Messias, Lucas Pires, no meio campo Rodrigues Fernandes, Dodi, Lucas Lima, Mendoza, Deite e Soteudo. O Santos que empatou na Vila, uma vitória simples, dá a vaga na Copa do Brasil ao Santos, o mesmo para o Bahia. Empate leva o jogo aos pênaltis. E agora vamos falar um pouco aí do Corinthians. Quando falamos aqui tem retorno ou não, a boa notícia é o seguinte, Renato Augusto. Renato Augusto Augusto está entre os relacionados que podem jogar hoje pelo Corinthians. Mas e aí, Renato Augusto? Ele vai ou não vai jogar saindo jogando ou entra no meio do jogo? Isso é uma decisão para o Luxemburgo. O Luxemburgo que conseguiu sua primeira vitória neste domingo no Brasileiro contra o Fluminense 2x0. Vai entrar com praticamente a mesma base em campo. Espera-se que Renato Augusto deve entrar no decorrer da partida. O time do Corinthians que joga hoje terá Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo, Matheus, Bidu. No meio-campo, Rony, Fausto Vera, Michael, Piadson e no ataque Roger Guedes e Yuri Alberto. Roger Guedes que marcou dois gols na última partida, vencendo o destaque do timão. Pelos lados do Galo, o Galo terá Everson, Mariano, Natan Silva, Geverson e Rubens, Bataglia, Zaratio e Johan, Pavon, Hulk e Paulinho. Pavon que foi um dos destaques contra o Palmeiras, fez um belo gol contra o Palmeiras. Falando em Corinthians e time, como está, como não está, o Corinthians tem muito bem encaminhado uma negociação com o Matias Rojas. Matias Rojas é um meio atacante, camisa 10, do Racing. O contrato dele acaba em junho, ele não vai renovar, está já encaminhando aí conversas com o Corinthians. O negócio está muito quente, é muito próximo de um acerto. O jogador que lá na Argentina fez 14 gols e deu uma assistência nos jogos que participou até agora pelo Racing neste ano. Ele está indo embora do Racing, certamente será figurinha carimbada aí no Corinthians após a data FIFA abrir a janela para as negociações internacionais. E agora vamos falar do São Paulo que joga amanhã. O São Paulo que joga amanhã contra o Sport já fez uma venda de 42 mil ingressos. Espera-se mais de 50 mil torcedores no estádio contra o Sport pela Copa do Brasil. A torcida do São Paulo vem dando show, hein? Enchendo a casa, já está com média de mais de 39 mil torcedores no Morumbi esse ano. Ou seja, promessa de casa cheia nesse jogo da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo mandando bem. E as notícias boas do São Paulo não param por aí. Aquela pequena crise que havia entre o goleiro Felipe Alves e a direção de São Paulo e o técnico está desfeita. O jogador fica até o final do ano, mantém no São Paulo, o contrato ele vai cumprir e ele já conversou com a direção, volta a treinar com o elenco, está de volta, está feliz. Aquele probleminha de comunicação parece que foi sanado. Tudo conversado, Felipe Alves volta a treinar o elenco. Mais uma notícia boa para o São Paulo. O São Paulo que nos bastidores negocia com o Marinho do Flamengo. O Marinho está encostado no Flamengo. O São Paulo faz negócios. O Flamengo pretende, de fato, ceder o jogador. O São Paulo tem interesse e está esbarrando no salário. O Marinho recebe cerca de 750 mil reais no Flamengo. E o Flamengo até pretende pagar parte desses salários. Mas a parte que convém ao São Paulo ainda não está dentro dos limites estabelecidos pelo São Paulo. O São Paulo não tem pressa, negocia com o jogador e vamos ver o que vai dar aí. Mas o São Paulo não vai ficar insistindo muito, não vai fazer loucuras. Pelo que está se vendo aí nos bastidores, o São Paulo não fará loucuras. Por que não fará loucuras? Haja vista a contratação de Alexandre Pato. Foi feita uma negociação, produtividade, cerca de 200 mil reais de salário, 250 é o que especula-se. Ou seja, até o final do ano, se ele cumprir as metas, a renovação 2024. E eu estou para dizer para você que se esse jogador não se contundir, você tenha certeza, ele terá o contrato renovado dentro do que foi combinado. Porque ele deu uma entrevista ontem. A entrevista do Alexandre Pato ontem foi fantástica. Demonstrou um crescimento, um amadurecimento. Falou muito em família, falou muito em gratidão, falou muito em Deus. E ele demonstrou a cada momento muita alegria em vestir o manto do São Paulo. Ele que antes até do presidente falar em colocar a camisa, não sei o que, ele pediu ao presidente uma quebra de protocolo e queria vestir a camisa, o que servia muita energia, sabe? Muito compromisso. Ele quer retornar para o torcedor de São Paulo, tudo que o São Paulo já fez por ele na vida dele. Uma entrevista fantástica, uma participação ali do Pato. Você sente ele vibrando com a volta ao São Paulo, sabe? Ele que postou nas suas redes sociais um vídeo também sensacional, né? Ele entrando de carro na porta do São Paulo, no CT, né? Com o louvor atrás, né? Dizendo que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Remetendo ali a Lucas 38, na Bíblia, assim, um vídeo emocionante. Pato está, assim, um menino, né? Ele está muito bem fisicamente, você percebe que ele está se tratando, fala em alimentação, nem parece que tem 33 anos, né? Ele que na entrevista falou, estou me sentindo como um garoto de 18 anos, mas com a sabedoria de um jogador experiente para passar aos jovens aquilo que ele talvez não tenha recebido lá atrás. Ou que recebeu de alguns jogadores, que ele citou até no Milan, né? Maldini, em Cafu, ele recebeu alguns conselhos, mas também não levou aqueles conselhos muito a sério. Ele cita isso. E o São Paulo aí, ultimamente, só notícias boas, hein? Invicto a 12 jogos, 11 no comando do Dorival. O São Paulo entra em campo amanhã às 19h no Morumbi, jogo pela Premier. E hoje também teremos o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras que, basicamente, diriam os mais antigos, são favas contadas, né? Desculpe, torcedor do Fortaleza, mas vocês teriam muita chance se não tivessem vendido o Moisés. O Moisés foi vendido 5 milhões de euros. A maior negociação do Nordeste até hoje são mais de 25 milhões de reais, quase 26 milhões de reais. O Fortaleza entrando aí para um grupo seleto de vendedores, para o exterior. O Fortaleza que vem fazendo um trabalho maravilhoso, desde Rogério Semi, né? Agora com o Voivoda, o presidente Marcelo, né? Que lá se encontra, ele, assim, costuma conduzir muito bem as situações administrativas do Fortaleza. O Fortaleza virando um grande time, aí é uma potência no Nordeste, hein? Abram o olho a esse time do Fortaleza. Se continuar com essa pegada, com esse desenvolvimento, com essa linha de pensamento, Fortaleza em breve estará brigando por títulos aí nacionais, que saem internacionais. Mas hoje a missão é muito difícil. Por quê? Porque perdeu aqui por 3x0 no Allianz Parque contra o Palmeiras e o Palmeiras vem com sua força máxima, né? Palmeiras, Jabel Ferreira, que não perde há 15 jogos. Dificilmente perderá por 3x0 ou 4 gols ou mais, né? É missão quase impossível para o Fortaleza. O Palmeiras que hoje terá em campo o Everton, Mike, Luan e Gustavo Gomes, além de Piqueires na lateral esquerda. No meio campo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Dudu e Rony. E o outro atacante deve ser Tabata. Por quê? Porque Arthur não pode jogar. Jogou pela Copa do Brasil, pelo Bragantino, não poderá jogar. Marcos Rocha se lesionou contra o Atlético novamente, volta para o departamento médico e não joga. E sobre o caso de polícia no Palmeiras? O Palmeiras pediu à polícia uma abertura de inquérito contra o pessoal da W Torre. A W Torre, que fez a construção do Allianz Parque, toda vez que usasse a arena, ele daria um percentual ao Palmeiras. Esse percentual que hoje é 25%, né? Em relação às cadeiras lá, a W Torre não tem repassado desde 2015. E o Palmeiras já ganhou na Justiça e está aí com cerca de 127 milhões de reais para receber da W Torre. A W Torre nega, diz que existe um outro acordo, as coisas estão rolando aí na Justiça porque não entrou com recurso. Mas o Palmeiras tem uma fortuna aí para receber da W Torre. E a cada vez que tivermos show no Allianz Parque, e a cada ano que passa, a porcentagem muda, porque a porcentagem varia de 1 a 5 anos, de 5 a 10, de 10 a 15, e nessa forma até os 30 anos, que foi o estágio cedido para a W Torre por 30 anos. O percentual vai aumentando, então vai aumentando a dívida da W Torre com o Palmeiras. O Palmeiras, né? A Leila não está dando moleza, ela quer a verba. E aí se a W Torre deve, né, W Torre? Se deve, vamos pagar, né, W Torre? Porque você tem enchido aí o estádio com inúmeros shows. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa informação. Eu espero que se vocês gostaram, por favor, façam aí a sua inscrição no canal, né? É facinho, não paga nada, acionem o sininho de notificações, compartilhem com os amigos aí, para a família, ó, meu, esse cara aqui, o Delazare aí, ó, traz informações, esses quatro maiores de São Paulo, traz informação do futebol nacional, internacional. Compartilhe lá e, por favor, se possível, deixa aquele like lá, aquele like maroto, como diz meu filho, Giovanni, hein? Eu quero aqui aproveitar também para deixar um abraço aí, um abraço para o Juninho, Juninho, bad boy aí, do E-Football, lá da região central do país, e está lá em Brasília, né, a galera aí do E-Football de Brasília. Um grande abraço a todos aí, deixo aqui meu abraço a vocês, deixo meu abraço aí para o Marco, lá, torcedor do Fortaleza, Marcão, jogo difícil hoje, vai estar presente lá? Paulino, hein, meu amigo? Deixo meu abraço aqui para o palmeirense Lucas, o Lucas, que é um amigo do canal aí, um amigo, ele é metroviário, torcedor do Palmeiras, e aquele abraço para o meu amigo Freitas, o Freitas, que é São Paulino Roxo, aí deve estar no jogo aí de quinta-feira contra o Esporte, no Morumbi. Talvez façamos alguma live de algum jogo hoje aí, vou depender aqui das questões técnicas, se eu conseguir deixar em ordem, devo transmitir o jogo hoje de Corinthians e Atlético Mineiro, para você, torcedor do Corinthians, só para quem gosta de futebol, vem para cá, assiste com a gente, primeira experiência, se der certo, eu vou fazer essa experiência aí, vamos ver o que vai acontecer. Um grande abraço, não esqueça do like, valeu!